Para quem ainda não é nativo do nosso canal, somos Mili e Rafa, moramos nesse trailer home e estamos viajando no Brasil. Até agora, minha gente, já foram 24 mil quilômetros em 12 estados brasileiros. Nesse vídeo de hoje, vamos partilhar com vocês nossa experiência no litoral paradisíaco da Rota Ecológica dos Milagres. Acontece que chegamos aqui no auge do inverno. Pegamos muita chuva, será que valeu a pena? Assista, galera, o vídeo até o final para tirar suas próprias conclusões. E lembre-se de se inscrever e ser nativo dessas rotas aí pelo Brasil. Valeu! Chegamos, estamos aqui já estacionados no Ponta Eau Verlanda aqui, em São Miguel. O trailer está aqui, nem desconectamos do carro. E a praia está ali no fundo. Vamos ali curtir, o solzão está daquele jeito. Ui! Valeu! Então, galerinha, chegamos aqui em casa. A gente foi dar uma volta pela praia. Nem levamos o celular, nem fomos com a intenção de registrar nem nada. Só para a gente se situar, né? Onde é que a gente está e tal. E adiantar para vocês que o lugar é muito lindo, viu? A praia é linda, o pôr do sol foi top. E Rafa está aqui numa missão, ali fora. Vou mostrar para vocês o que ele está aprontando. Gente, meu Deus, é o momento de ostentação do Rotas Nativas, hein, Bem? O que você está fazendo aí? É o presente do primo. Paulinho, obrigada, hein? Muito obrigada. Que presente, viu? O primo Paulinho deu lá em Paripoeiras para a gente. Comprou de lá fresquinhos, camarões gigantes. Vamos limpar aqui agora. Primeiro eu tirei a cabeça, cortei as perninhas para eu poder abrir aqui e tirar a casca. O tamanho do camarão. Ele de ar. É, aqui agora é tentar cortar e tirar a tripa, né? Com a faquinha aqui é melhor. É só acessar ela aqui e puxar assim, ó. Ó. Entendi, assim que limpa a camarão. Aham. Estou aqui, ó, agradecendo a Paulinho por nos proporcionar essa janta especial. Esse almojão está aqui, a gente não almoçou, mas está com a cara maravilhosa e o gosto, então eu tenho certeza que está bom, viu? Não é por nada, não. Não é me caban, não. Mas Rafa limpou o nosso amor, né, amor? Eu fiz com o meu amor. Então, a luz é. Ó. E aí, para comemorar e celebrar esse momento especial, a última garrafa de pintinho, lá de Caguarú, lá de Pernambuco e todo lugar que eu chego aqui em Maceio, eu não acho, minha gente. Quem souber onde me encontra essa bebida aqui em Maceio, avisa, eu amei, amei. Quem não sabe, o pintinho, ele é tipo o quentão, que é uma bebida típica de São João, só que ele bebe gelado e ele é gaseificado. Então, tem uma pegada forte de gengibre, pimenta do reino, aí tem negócio para esquentar. Maceio. Ó, na mão, menina. Eita, calma, vai com a minha mão. E foi. Gente do céu. Pô, pô, pô. Vai subir aqui, não. Bora, afolta, afolta. Não, peraí, agora ela fica com a gente. Fica com a gente. É lógico. Dona Mirna, vê tudo que eu vou botar dentro desse prêmio. Pô, gente, me diga aí vocês. De carneira, ovelha, até boi, moça. Se não ia ser legal, a gente tem uma galinhazinha nesse trailer romba. Como ela gosta de você, já... Ela já te ama. O que é, Bê? Oxi, hein? Tá com medo da galinha, é? Não, moça, ela quer subir aqui em cima, não quer deixar, não. Pronto. Ela vai ficar, a gente decidiu. Decidiu. Olha que absurdo. O Rafael fechou a porta. A galinha quer entrar. Galinha quer viajar o mundo. O trailer é home. Galinha do mundo quer entrar, ó. Ele fechou a porta. Por que você fechou a porta? Porque se não, a dona Mila leva. Ela que quer ir. Ela que quer ir. Toma, sacana! Vem, eu gostei dessa galinha. Minha aliada. Minha aliada. Depois, galera, eu descobri que eu estava chamando o galo de galinha. E ele tem nome, viu? E ele tem nome, viu? Frederico. Vai engasgar, menino. Desse jeito, vai devagar. A Rota Ecológica dos Milagres. É um roteiro turístico que abrange aproximadamente 20 quilômetros do litoral norte alagoano. Ela inclui vários municípios, entre eles Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres e Passo de Camaragibe. Essa rota está dentro da área de preservação da Costa dos Corais, que é a maior unidade de conservação marinha do Brasil, galera. São 135 quilômetros de extensão, que vai desde Maceió, Alagoas até Tamandaré, no Pernambuco. Vale ressaltar também que é a segunda maior barreira de corais do mundo, só perde para a Austrália. Exatamente esse paredão de corais aí é o responsável pela exuberância das praias intituladas como Caribe Brasileiro. A mensagem chegou pra nós dois, em um raio de luz multiplicou, um lindo resplendor se abriu, e o tempo simplesmente parou. Nas cordilheiras do infinito, a voz do tempo, escuto em pensamento, você vem me dizendo assim, e no futuro qualquer dia... Bom dia pro café! Passando aqui aquele cafezinho que a gente gosta, Dona Amila acordou cedo, foi ver o sol nascer, chegou aqui animada, me acordou pra ir dar uma corridinha. Vamos lá então, né? Correr na praia, com pé descalço, que a gente gosta. Salve galerinha, bom dia! Já estamos aqui, devidamente prontos. O dia amanheceu lindo, né? Acordei cedinho pra filmar o dia amanhecendo pra vocês, e aí voltei desde a sala do sol, eu falei... Vendras, vamos dar uma corridinha na praia? Me puxou da cama, e aí agora que a gente já tá protegido com as camisas UV, porque... Primeira vez, viu? Que estamos usando a blusa, vamos inaugurar. É, essa é a blusa da Conquista, é uma nova parceria que a gente tem, tem cupom de desconto lá, viu? Vamos deixar na descrição desse vídeo. E o cenário do inverno aqui no Nordeste é assim, ó... Esse é o momento que a gente tira onda mesmo, até então o inverno do litoral do Nordeste não tinha dado as caras, mas até o final do vídeo vocês vão ver. As piscinas naturais aqui de São Miguel dos Milagres. E a gente vai dar uma corridinha hoje, amanhã vamos explorar aí, mergulhar, dar um rolê de stand-up. Vamos lá, junto! E aí, galerinha, finalizando aqui nossa corrida, vou passar pra vocês as impressões do material da camisa. Uma corridinha de 10km descalço na praia, hein? Lembra disso, areia fofa. Vou contar um pouquinho aqui pra vocês sobre a experiência com a camisa da Conquista, né? Essa é a tecnologia Dry Cool e a gente comprovou na prática. Corremos ali 10km, na beira da praia, descalço, areia fofa. Chegamos aqui na nossa casinha aqui, ó... A praia tá logo ali no fundo. Então, assim, bem bacana o material, fresquinho, não fica colando. Ó, dá pra perceber que é realmente diferente. Bem leve e mantém o corpo com uma temperatura bem agradável. Valeu, Conquista! Vou deixar aí o site, quem quiser, entra lá, tem cupom de desconto. E dá essa força pra gente continuar a desbravar novas rotas. Valeu! Peguei! Peguei o Frederico! E agora? E agora? Meu Deus, engarguelando o Frederico! Peguei o Frederico! Tira foto, velho! Ô, você tá filmando! Quem é o menino da tia? Quem é o menino da tia? Criando na base do milho de pipoca. Eita, que esse menino tá passando bem, viu? Vocês não acham que o Frederico podia viajar com a gente? Ai, ai! Não pensou? A vizinhança tá dando cuscuz, dona Mila milho de pipoca. O pau tá quebrando aqui. Falei que vai cair na panelada por mim. Não! Haha! Oh! O ou-oh! Ah! DQ your DQ Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos comer e vamos dar uma explorada Nas piscinas naturais Aqui de São Miguel dos Milagres A gente está Na expectativa De encontrar o peixe boi Vocês acreditam em milagres? Vamos lá com a gente nessa? É galera, a vida de produtor de conteúdo não é fácil não Vamos lá Mesmo nessa chuva lá, ver o que sai Remamos um quilômetro Até chegar na barreira de corais Mas quem não quiser fazer essa força Tem várias jangadas que prestem esse serviço Chegamos aqui nas piscinas principais A galera está ali Tirando as fotinhas da rede E nós está como? Só não está nas melhores condições Mas olha só A água é cristalina galera Bem cristalina mesmo E aí galerinha Tá com vida fruguda Eu fico aqui com a maré trinchina Tomando conta dos stand-ups Que estão aqui No meio dos corais E é isso Não é todo dia que a gente ganha Essa aqui é a expressão do inverno No litoral do Nordeste Não dá nem pra enxergar lá do outro lado E a gente tem que aproveitar muito As brechas de sol Não dá pra estar nos melhores momentos Nos lugares Mas enfim Eu tento nessa gravação Senão o celular vai ficar muito molhado É minha gente Depois de ter tomado tanta chuva Ela arrimada Aí a tarde Abriu um sol assim Meio que Tímido, né? Mas aí Talvez dê um pôr do sol bonito Então a gente está indo Pro Mirante do Cruzeiro Que é pertinho ali Da praia de São Miguel E bora ver o que a gente encontra por lá Aí galera Olha o que está acontecendo ali Todo mundo No quintal de casa aqui Se preparando pra fazer uma aula de yoga E eu vou Eu mais acompanhar Daí pra frente Galera Foram dias invernados O bacana é que os viajantes Se aglomeraram Então foi uma oportunidade Pra gente conhecer amigos E histórias inspiradoras Bom dia Meu povo Já vai mais de semana Aqui em São Miguel dos Milagres O quintal está diferente A van trip que estava ali Sara van trip já se foi Crochetando o mapa já se foi Ficou ali o Felipe Cono da barraca de teto Trenak Aqui é uma família Que mora aqui Esse cidadão aqui A gente vai falar um pouco Da história dele pra vocês O Adriano Está pedalando até Ushuaia Saiu lá de Fortaleza História massa E o dia está muito lindo Muito lindo mesmo Hoje a gente vai tentar de novo Olha o preço Está vendo o mato? Hoje a gente vai tentar de novo Chegar nas piscininhas Rafa já está ali Inflando os stand-ups Olha o barulhinho Segunda atleta Lima vai deixar Tomara Esse é o motivo Da nossa animação Rapaz Tomara Viu? O céu está azul Galera Tomara que dê certo Hoje Bora lá Aí ó Estou filmando A bike do Adriano Vai chegar no Ushuaia Galera Quem quiser seguir aí Essa aventura Vou deixar o arroba aí Mas Eu acredito também Então filho Ficou só nós Eu acho que eu cheguei E falei Eu vou pegar Vou passar a ser dono do lugar Você quer ser o síndico Mas você já viu o dia lindo Maravilhoso que está fazendo hoje Mais um Bora aproveitar Eu falei para a galera Enquanto eu não pegar A gente está pegando muita chuva Muita chuva Ai meninão Ai meninão Nossa segunda rimada Foi mais proveitosa Pegamos um tempo bom Com tantos dias chuvosos A água não estava com aquela Transparência caribenha Mas estava bonita também Olha isso A nossa tentativa De avistar o peixe-boi Foi frustrada Sim galera Estamos bem próximos Do santuário do peixe-boi O rio Tatuamonha Que vamos conhecer ainda Nesse vídeo Então não sai daí não Fica até o final Salve galerinha nativa Estamos aqui finalizando o passeio Agora que está na parte fácil O vento está levando A gente para a costa Então já fizemos uma forcinha hoje E é isso Tentamos achar o peixe-boi De tudo que é jeito Mas não foi dessa vez E a gente fica feliz Que um animal Que quase foi extinto Hoje em dia Está no processo De reabilitação De conscientização E tem o ICMBio Aqui que faz um trabalho Bem bacana De reintrodução Desses animais Num ambiente natural É isso Valeu E depois dessa segunda investida Galera deixamos o Felipe Como síndico do ponto E seguimos 10 quilômetros Para a próxima praia Na cidade vizinha Porto de Pedras Mas antes Bem galerinha Mas antes de ir embora Aqui de São Miguel Estou aqui com as nossas vasilhas O trailer está ali E nós vamos agora Para a fonte Tem fonte Tem fonte aqui de água Diz que a água é muito boa Né? Chama Fonte Milagrosa Bora lá Levar essa água aqui De milagres De milagres Já pode atorar Já pode eu pensar Já pode eu tentar Enquanto eu descanso namente Enquanto eu descanso na mente Enquanto eu descanso na rede Enquanto eu descanso na rede Deixe bem boa noite E o nosso próximo quintal galera Foi a Praia do Patacho A primeira Praia Lagoana Recebeu o certificado Seu Azul Se você não sabe A bandeira azul é a mais importante Certificação Internacional das Praias É um prêmio voluntário ecológico Que leva em conta questões como Gestão ambiental, qualidade da água Bem-estar, segurança e serviços Ou seja, os lugares que recebem A bandeira azul conquista o maior prêmio mundial Dedicado à sustentabilidade de praias A título de curiosidade Hoje no Brasil São 26 praias listadas Sendo que dessas 16 estão em Santa Catarina E bora aproveitar né gente Essa brecha de sol Para conhecer o santuário do peixe-boi E o trabalho da associação peixe-boi Por aqui essa organização Tem um trabalho muito importante De base comunitária Que promove educação ambiental E turismo de observação da espécie Pra quem não sabe O peixe-boi é ameaçado de extinção E já desapareceu do litoral De diversos estados do Brasil Felizmente aqui no Rio Tatuamonha Eles encontram refúgio seguro Onde existem recintos de readaptação Para as solturas de indivíduos resgatados Um trabalho necessário do ICMBio Em parceria com a associação E falando mais um pouquinho Desses gigantes gentis O peixe-boi marinho galera Pode chegar a medir 4 metros E pesar 800 quilos Apesar desse tamanho todo aí Tem um temperamento super dócil Existe aí uma estimativa De apenas mil indivíduos Distribuídos entre o litoral do Alagoas E o litoral do Amapá Existem vários fatores Que podem levar os peixes-bois marinhos A extinção Ou contribuir para seu desaparecimento Os principais são Pesca criminosa Captura acidental Destruição e poluição Do seu habitat natural Encalhe de filhotes E choque com embarcações motorizadas Atravessamos a ponte Sobre o rio Tatuamunha Que passa entre manguezais E braços do rio Super atentos né galera A água Porque quem sabe Um gigante desse Poderia dar o ar da graça Mas não foi o caso Não tivemos essa sorte É galerinha Estamos aqui nessa praia Que é de bandeira azul Praia do Patacho E porto de pedras né Só que tem três dias que só chove aqui E não tá dando pra aproveitar muito O lugar mesmo chovendo é lindo Esse solzinho aqui tá bem tímido A noite inteira choveu essa última noite E os ventos são de 30 até mais quilômetros por hora Porque tem rajada né Aqui ó Você vê essa coloração É porque é a influência do rio Tem um rio grande Tanto pro lado de lá Quanto pro lado de cá Então a depender da corrente O rio entra aqui E faz essa coloração Aí aqui ó Tem uns quiosquezinhos Com artesanato Associação turística O centro de serviço ao turista Que ainda não tá aberto Tem aqui também da guarda municipal Guarda civil ambiental Aí tem banheiros Ó a trilha de acalo E aqui nós temos os banheiros feminino Masculino E aqui pra criançada Tem um parquinho também Ó galera Aqui não pode animal Certo? Pede de pedó E tal Não pode Mas nós estamos com um probleminha aqui ó Ó o probleminha que a gente tá Que tiquizinho Nós estamos com três gatinhos aqui Que a gente tá ajudando a cuidar Essa caixinha foi o rapaz Que fez aqui Ó E aí tá chovendo muito Aí aqui eu vou colocar Debaixo do trailer Boto no todo O pessoal vai passando aqui Eu vou Eu vou oferecendo O Rafa vai oferecendo Ver se consegue Né? Adotantes aqui Pra esses três gatinhos Pra isso Que dó Amo muito a dó São danadinhas Viu? Saiu um cafezinho aí Bê? Ai Clássico Coador Do trailer Quem aí É do coador? Hã? Fala aí nos comentários É Gente E aí Bê? O que que tem dentro desse café aí? É uma canelinha Gente Eu não sei né Se você gosta de canela Experimenta botar um pauzinho assim no café Fica muito bom Ó O mar tá virado Mas a gente também Não abre mão De uma janela De frente pro ar E é uma pena A gente tá conversando aqui agora O que que a gente vai fazer? Porque tá esse solzinho assim Aí a gente até se anima Agora a previsão é Continuar só chuva aí Nos próximos dez dias E aí fica muito ruim A gente fica só trancado aqui no trailer Né? Não é bacana Então Tamo aqui decidindo Improvisando o roteiro É Pra dentro do continente aí Bora ver o que que a gente vai aprontar É Aproveitar que esse clima tá um pouquinho favorável Vamos dar um treininho ali Que nós também não é de ferro, né? A pessoa com essa pratada de feijão não quer enguerra com ninguém É Nem tudo são flores Hoje aqui O dia todo chovendo Tamo aqui na orla da Praia do Patacho Quando abre um pouquinho de sol a gente tem belas imagens, né? Belo dia Mas Ainda assim fica difícil explorar Vamos ter que ir embora É galerinha Muita chuva aqui nesses dias, né amor? Não tamo tendo proveito Então Partiu fazer quilometragem pra sair desse raio de água aí É isso O destino próximo aí vai ser bem bacana Bem interessante Fora do convencional Acompanha, gente Se inscreva Curte Compartilha Pra não perder nenhuma rota nativa, hein? É isso Vamos lá junto nessa viagem Valeu Dona Mila, não me abandone Que o planeta Terra Não me abandone Não me deixe para trás Quero ir junto Vou sair Nossa, olha o mais que me dá aqui Vocês conseguem perceber Não sei o que vai começar esse Óbvio, né? Não é isso Não